O SCC Esporte está começando então. Dominique, eu sei que você vai falar de uma goleada hoje aqui, né? Maria, o futebol catarinense está mandando ver, mas isso eu mostro daqui a pouquinho. Antes, vamos começar falando de Brasileirão. Final de semana foi de muitos jogos, mas no geral, placares magros e muita confusão. Bora ver os melhores momentos. Flamengo e Atlético Mineiro foram a campo neste final de semana. Pensando na Copa do Brasil, a equipe carioca entrou com muitas reservas e precisou segurar a pressão do time adversário. Mesmo assim, conseguiu marcar. O único gol do jogo saiu no final do primeiro tempo, com Everton Cebolinha de cabeça. No clássico paranaense, Atlético e Coritiba fizeram um jogo pegado. Os destaques das duas equipes foram os goleiros, que agarraram muito. A definição foi no finalzinho, quando Alex Santana puxou para o meio e mandou no cantinho, garantindo assim os três pontos para o furacão. E também teve clássico paulista. Palmeiras e São Paulo fizeram uma partida movimentada. O Tricolor teve dois jogadores expulsos. Mas mesmo assim, o Verdão não conseguiu balançar as redes. Fim de jogo, 0x0. No estádio, Nilton Santos, o Internacional venceu o Botafogo por 1x0. O gol foi marcado por Brian Romero, após bola rebatida pela defesa. Esse foi o primeiro gol do atacante com a camisa do Inter. E teve mais visitante ganhando o jogo. No estádio Independência, o América Mineiro perdeu para o Fortaleza. Thiago Galhardo abriu o marcador no primeiro tempo. E na etapa final, Galhardo novamente ampliou. A equipe da casa ainda descontou com um gol de pênalti de Wellington Paulista nos acréscimos. Porém, o Leão levou a melhor. Pela parte de baixo da tabela, Juventude e Atlético Goianiense ficaram no 1x1. Wellington Rato abriu o placar para o Dragão, em cobrança de falta. Já na etapa final, Oscar deixou tudo igual. Cuiabá e Ceará também ficaram no 1x1. Davidson marcou para o Cuiabá e Jô anotou para a equipe da casa. Mas a partida ficou marcada mesmo por cenas lamentáveis. Torcedores do Vozão brigaram entre si e chegaram a invadir o campo, causando o fim do jogo antes da hora. E o time catarinense segue mal na competição. Sem torcida, o Havaí jogou em casa e perdeu por 3x0 do Fluminense. Os gols foram marcados por Cano e David Braz no primeiro tempo e Martineri na etapa final. E agora a gente coloca aqui o telão da Série A para ver como ficam os times, como estão os times depois da rodada de número 22. Aqui já está o telão, você pode acompanhar como que está o seu time na tabela. O Palmeiras empatou pela segunda vez consecutiva, então assim o Internacional, segundo colocado, conseguiu diminuir a distância para 8 pontos. Então ali em terceiro colocado vem o Flamengo com 55, na quarta colocação o Fluminense com 54. Já na parte de baixo a gente tem o nosso representante catarinense que permanece, estacionou ali na 19ª colocação com 28 pontos. Ali em cima, lembrando que o Havaí está com 28 pontos, que eu acabei de falar, e 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E amanhã, não, amanhã desculpa, no próximo jogo pega Pedreira, o líder Palmeiras. Então vai ficar difícil para o Havaí sair dessa situação. E pela Série B está chegando na sua reta final, viu? Faltam apenas 3 rodadas e o Cruzeiro está com a taça na mão, já está garantido. E no G4, Grêmio, Bahia e Vasco estão ali na disputa para conseguir subir para a primeira divisão. Times que ainda podem ser ultrapassados. Lembrando, eles jogaram nesse final de semana. Bora conferir. Em confronto direto, Grêmio e Bahia ficaram no 1x1. Lucas Mugni abriu o placar para os visitantes no segundo tempo após rebote do goleiro. O tricolor gaúcho chegou a empate nos minutos finais da segunda etapa com Thiago Santos de cabeça. O resultado mantém os times na segunda e terceira colocação. E também em disputa direta, Sport e Vasco empataram em 1x1. Quem abriu o marcador foi a equipe da casa. E nos acréscimos da etapa final, Raniel empatou. Os jogadores do Vasco foram comemorar junto à torcida adversária. E isso incomodou muito os torcedores que invadiram o campo e fizeram uma verdadeira confusão. O jogo ficou paralisado por 56 minutos e depois encerrado. Final de semana marcada por muita confusão no futebol brasileiro. E estão deixando o Tigre sonhar, hein? A equipe do Sul venceu e está se aproximando cada vez mais do G4. O Criciúma jogou em casa contra o Ituano e fez uma bela atuação. E venceu por 3x0. Rodrigo abriu o placar após cobrança de falta. E na segunda etapa, a Rômulo marcou duas vezes. Garantindo assim os três pontos para o time. E lembra que ali no começo a gente falou de futsal? Então, nesse final de semana aconteceu a rodada final das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Infelizmente, não vamos ter um confronto de catarinenses nas semes. Mas a gente vai ter um catarinense nas semes. E quem traz essas informações para a gente é o Luiz Felipe, que já está aqui. Bom dia, Luiz! Bom dia, Domi! É isso mesmo. Infelizmente, não teremos um confronto catarinense pela semifinal da Liga Nacional de Futsal. Isso porque o Jack acabou empatando com o Corinthians aqui em Joinville e não conseguiu reverter o resultado. O primeiro jogo foi 4x3 em São Paulo. E dessa vez, o time do Jack contava com o apoio da sua torcida. Lembrando que, seguindo uma determinação do Ministério Público, o jogo de volta aqui em Joinville foi com apenas torcida do Jack. Acabou ficando 1x1 o jogo que aconteceu no sábado à tarde. E pelo Jack, o Alan marcou e em seguida o Daniel... Melhor, o Alan marcou para o Corinthians e o Daniel acabou marcando para o Jack. Final 1x1. Já o Jaraguá. Sim, esse aí, o Jaraguá Futsal, está na semifinal da Liga Nacional de Futsal. O time de Jaraguá foi até Carlos Barbosa, que fica ali cerca de 100km de Porto Alegre, enfrentar o time que dá nome ao município, o Carlos Barbosa. E tinha vencido o primeiro jogo aqui em Jaraguá por 4x3. E conseguiu segurar o time do Rio Grande do Sul e se classifica para a semifinal da Liga Nacional de Futsal. E enfrenta o Corinthians, exatamente, o time agora do Jaraguá enfrenta o Corinthians. O primeiro jogo acontece nesta sexta-feira, dia 21, e o segundo jogo acontece no dia 29, num sábado. Do outro lado da chave, o Atlântico de Erechim se classificou batendo o Minas. E agora espera o confronto, o vencedor do confronto entre Cascavel e Pato. Então a gente fica na torcida aqui agora pelo Jaraguá, que está na semifinal da Liga Nacional de Futsal. Dominique, eu volto contigo. Obrigada, Luiz. E a gente fica acompanhando tudo e traz tudo para vocês. E agora a gente vai continuar falando de Futsal, só que da Serra, leoas da Serra, estão disputando o Pan Americano Universitário. E olha, elas deram um verdadeiro show. A Cláudia vai trazer as informações para a gente. Cláudia, elas venceram por 16 a 1, foi isso? Isso mesmo, Domi. E olha só, um show nesse final de semana lá no México. O time que representa o leoas da Serra, o time universitário da Uniplac, que representa o leoas da Serra, que está competindo no Pan Americano de Futsal. Então lá no México, venceu nesse final de semana por 16 a 1 a equipe do México Juárez, que é uma das equipes que está competindo então lá no México. O leoas da Serra, o leoas da Serra, essa equipe do leoas da Serra representa o Brasil nessa competição. E nesse final de semana elas deram um show. Foram 7 gols de Lisa, 2 de Mai, 2 de Petuxa, 3 de Gi, 1 de Rúbia e 1 de Susan. Então foram vários gols aí, 16 gols nesse final de semana. E esse jogo aconteceu no sábado. Hoje, as meninas estão jogando de novo, nesse exato momento, viu, Domi? Elas estão jogando lá no México contra a equipe que representa o Peru. Elas estão, até agora, a última atualização que eu tive há poucos minutos atrás, elas estão vencendo novamente por 3 a 0 a equipe do Peru. A gente vai acompanhando, vai seguindo e vai torcendo, é claro, por uma vitória e, claro, por um resultado bem positivo do leoas. E claro que o Brasil sai a campeão então dessa competição. Volta aos estúdios, Domi. Obrigada, Cláudia. A gente está na torcida. Então vocês já viram que o futsal catarinense está arrasando. E antes de acabar o esporte de hoje, eu tenho uma dica. Já pensou em trazer um desafio a mais para a sua vida? Que tal aumentar a adrenalina e emoção enquanto assiste a um esporte? Com o MrJack, isso é possível. O mrjack.bet é um site completo, projetado para te dar a melhor experiência em apostas esportivas. Seja você novato ou experiente. Uma plataforma pensada especialmente para o mercado brasileiro e com suporte 24 horas todos os dias em português. Aqui, todo tempo é tempo para se desafiar. E você não precisa de muito para se divertir. Deposite e jogue com somente um real. São milhares de jogos todos os dias, infinitas chances de ganhar. E mais, só no MrJack, palpite certeiro, ira saque instantâneo. A qualquer momento, em qualquer lugar, acesse mrjack.bet e desafie. E as coisas que são exageradas. Eu sei que... Eu sei...